Bom dia pessoal, aqui são 8 horas da manhã, estou fazendo uma live agora aqui do Café da Noite, tá? Aqui é um café bem sortido e variado, um pouco até exótico assim, tá vendo? Aqui tem uns pasteizinhos de Belém, legal, entendeu? E algumas coisas aqui que são iguarias deles aqui, tipo de comida. Aqui tem um bacon, nossa, show de bola, aqui a gente tem milho, aqui a gente tem alguma coisa aqui que a gente come, aqui esse macarrão, aqui eu não sei o que que é, alguns molhos, temperos, tem essa parte aqui também, entendeu? Eles tem comidas bem diferentes das nossas, né? Pela manhã aqui eles tomam um tipo de arroz, né? Com um galzinho e esse aqui é o restaurante do hotel. Aqui a comida é mais suave, nos jantares oficiais ela é mais exótica ainda. Aqui você tem uma uma série de diversidades, como é um hotel de alto giro, né? Parece ser um hotel que recebe-se muito empresários aqui, né? Eles tomam essa soquinha quente também de manhã e massas também. Ela faz um macarrão. E aqui ela acrescenta essa parte, ó. Eles usam alguns complementos, tá? E aqui alguns temperos, né? Bem interessante o culinário deles. Assim, a gente passa um pouquinho apertado, não no hotel, né? Na rua também. A gente como tá numa visita oficial, a gente não tem condição de sair sem a comitiva, né? A gente pode sair pra ir dar uma volta, como a gente deu ontem, num local, uma visita. Mas como a visita é oficial, a gente tem algumas formalidades a seguir, né? E dentro dessas formalidades, quando a gente tá com o governo chinês, as autoridades, a gente tem que seguir essas formalidades, tá vendo? Aqui são vários tipos de suco, né? Aqui é um chá, um suco de uva e um suco de laranja. Esse bem parecido com lá, entendeu? Mas você tem condição de ir aqui e se alimentar bem. A parte pior é a tradicional. Aqui tem uma série também de abriram mil Starbucks aqui na China. É o que pelo menos uma pessoa do chinês nos falou, do governo aqui chinês nos falou. Que abriram mil unidades, ou estão pra abrir mil unidades de Starbucks. Realmente a gente vê. Pelo menos eu já passei por três. Aquelas redes tradicionais também estão aqui. Burger King. Agora a carne não tem tanto sabor quanto a nossa aqui no Brasil. Alguns amigos estão chegando ali agora pro café, né? E é bem interessante. Valeu, gente. Vou parando por aqui, tá bom? Um abraço pra vocês.